Pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas um dia tentando te encontrar Quero, 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 quero te amar Uma, duas, três também E eu aqui pensando em você Fico volando na cama Até o dia conhecer Lutar, lutar, ligo pro trabalho Lutar, destino, a nossa missão Aqui ser a ombra do acaso De ser a provocação 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Eu quero te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Pra não te amar Olha esse velho Uma, duas, três também E eu aqui pensando em você Lutar, 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 lutar Vinte e quatro horas, pensando em você Vinte e quatro horas, até a festa não te deu Vinte e quatro horas, um dia, tentando te enrogar É porque eu quero, quero, quero todo o dia Amém Tchau.